Eu me depilei, viu? Comprei maquininha antes Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra eu merecer? Se pensa que eu sou sua menina Agora eu sou um homem depilado, porra Pela maquininha, agora Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra eu merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não me desistou Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Não, virada Cara, eu tô traumatizado pelo resto da minha vida, mano Que porra foi essa, cara? Me chamar de... 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 Obrigado.